Algo que a CNB pode abusar, se a CNB conseguir sair dos Pixibans com uma composição ideal e conseguir os primeiros 10, 15 minutos de jogo, colocar a pressão de mapa, empurrar e tirar um pouco de experiência de ouro da PEN, a CNB pode abusar disso na hora que chegar no mid-game e aí conseguir vencer a partida. Jogou? É... vai pegar fogo se isso acontecer. Com toda certeza. Então, agora chegou a hora dos Pixibans e a PEN tem que tomar cuidado. É aqui onde eles foram apontados como um momento frágil. Vamos ver o que é que eles vão mostrar pra gente. Primeiro BAN do jogo foi em cima da Jana, enquanto que a CNB tá demorando um pouquinho pra mania, tá conversando bastante ali, já a gente vai ouvir um pouquinho das duas equipes e três segundos pro primeiro BAN da CNB. É, vamos ver se eles vão seguir o padrão de ontem, né? Tava muito foco na Jungle, no Dali, Rek'Sai, Vai, né? Jarvan, Sintomorites, Catarina do Cami foi eliminada ali, tirada de jogo nos BANs, enquanto a Jana pro time da CNB, né? Tira um PIC-conforto do Oz, tira também um PIC lá na zona de conforto, do Cami. Agora a Morgana, outro PIC pode ser pro Oz, só que ela pode ir pro mid, ela pode ir pro top, né? A Morgana tá sendo utilizada em tudo quanto é role, né? Então é um PIC importante, são PICs importantes esses PICs flex pra você tirar da partida. Com toda certeza. Segunda vez agora da equipe da CNB fazer o seu BAN, já apareceram até agora Jana e Catarina, dos dois lados, de um pra cada lado. A Morgana, como o Tichinha falou, tem essa flexibilidade de ser escolhida em diversas rotas, então foi importante citar esse mind game da equipe da PEN ou da equipe da CNB. E agora mais um BAN aparece em cima de LeBlanc, que até agora o foco da CNB é 100% em cima do Cami. É isso aí, foca no mid, tira duas campeãs que o Cami consegue ter um bom papel, muita mobilidade, né? Principalmente na LeBlanc, mas a Catarina também tem, depois que ela pega a primeira eliminação, na reseta, consegue sair pulando. Então, interessante as escolhas de BANs do time da CNB. A PEN termina com a Alessandra. A Alessandra já é uma ótima escolha para ser o first pick, porque ela pode ir mid, ela pode ir top, ela é muito forte, muito contor de grupo, muita mobilidade. Ela é uma campeã que no momento atual está bem completa, mas como a PEN não deve pensar nisso, não deve pensar em escolher a Alessandra como first pick, eles tiram também nos BANs. Então aí, mais um BAN flex, então. São campeões bastante versáteis. Cassadinho ainda não apareceu aqui e não vai aparecer, pelo menos nos BANs, porque a última escolha da CNB foi Leona. não vão deixar o Diyud jogar com esse campeão. E agora o first pick é da equipe da PEN Game, e olha a velocidade que eles foram para cima da VAI, tendo um leque de 100% da jungle aberta, e eles escolheram a VAI como primeira escolha. É, é um pick, é diferente você ver a VAI first pick, né? É bem diferente, mas vem na estratégia que a PEN deve tentar utilizar nessa partida. Logo mais vamos saber quando os picks acontecerem. É uma jungler que a partir de lá, vocês escolhem um alvo, clica e vai até o alvo, né? Tem mobilidade interessante para passar pela parede ali com o quebra-cofre, tem um dano interessante, tem um escudo para trancar, consegue fazer dragão cedo. Muito rápido. Muito rápido, né? Que pode ser uma das táticas da PEN. Vamos ver, por enquanto a CNB vai ter que responder agora 20 segundos. Perfeito. Então, a Osh e o Napon vão fazer as escolhas agora da CNB. Está aí no detalhe o Djoko, o coach, técnico da equipe da CNB, que está ali junto com o seu time, e aí o Mitch também, o técnico da equipe da PEN. Papel fundamental nos treinadores para ajudar nessa fase de picks e bans. A partir desse ano, os treinadores no mundo inteiro podem ficar atrás dos jogadores dos picks e bans, né? Então, está fazendo muita diferença para o draft, né? Os times melhoraram demais, tendo um treinador ali atrás para fazer esse draft de picks e bans. E a CNB responde com N, suporte e ARI. Já são dois picks que, além de ser fortes, iniciação rápida e tudo mais, eles tiram da PEN. Com toda a certeza. E agora vamos escutar o que a PEN vai falar nessa fase de picks e bans, qual a estratégia deles para essa partida. Rames e Maokai, talvez. Esse é o meu, muito bom. Sem problema. Rambol ou Maokai, realmente não tem problema. A gente já sabia tudo que eles iam pegar, basicamente. Para mim, realmente não tem problema. Pense nos próximos dois picks, como... O que eu posso fazer, Mid? Ezreal, ADD, Zero. Eu acho que Ezreal. Ezreal pode ser bom, mas... Se eu for Ezreal, talvez... Se eu for Ezreal, precisaríamos mais de damage de magic na parte? Ou talvez... Maokai é ok? Não, eu acho que é ok. Nós podemos escolher damage de damage de ADC com Cork. Não, 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 não. Está bem ok. Eu tenho damage de damage de magic na parte, mas é ok. Agora? No meu Q também. Kami, eu tenho... Não, não. Não, não. Interessante, porque o Kami pediu para o pessoal parar de falar e decidir. Vamos pensar nos nossos próximos dois picks. Sim. E aí ele falou ali uma questão de picks que ele pode utilizar no Mid. E a escolha é pelo que parece ser o Ezreal. E ele ainda perguntou, se eu for Ezreal, a gente precisa de dano mágico maior no top? Vamos para o Rumble? Aí o Lack falou, não. O Maokai está ok. Pode deixar. E agora vamos escutar o que a CNB vem falar para a gente nesses picks, mano. Quem é mais forte vai ser um Junko com mais controle de objetivo. A Colecinha vai poder dar aquele último chute ali para dar aquele desengage no split push. Então, tipo... O que você acha que vai... Aí fica totalmente por coisa. Qual que é o melhor matchup com a Vay? Ou... Na bom. É igual. Eu também acho que é igual. Acho que o... A Rek'Sai tem um pouquinho de vantagem em relação a isso. Mas... Eu estou preferindo o Lissinho, eu acho. Eu também acho que o Lissinho e o Lúcia é a melhor opção. Só que a gente espera até o último segundo o Lissinho e o Lúcia. Além disso, esse jogo especificamente, tem que tomar muito cuidado com a Mid lane. Provavelmente vai vir uma Nidalee ou um Ezreal. Isso é o que eu espero que venha. Aham. Então, provavelmente eles vão ficar em poke. Dificilmente eles vão pegar um assassino. Pode ser a Oriana também, pô. Pode ser a Oriana, mas não tão provável. Pode ser, pode ser, pode ser. Mas de qualquer forma, Lissinho e o Lúcia. Vamos ver a resposta. A leitura do jogo muito bem feita pela CNB. Tá bom, hein, Jô? Amém. Pois é. Então a gente vai ver agora se de fato o Kame vai trazer aquele jogo que ele comentou há pouco tempo atrás. Falta justamente um mid laner e um suporte para a equipe da PEN. Aparece o Veigar por ali. Pode ser escolhido de ult. Sim, foi retirada diversas vezes aqui do CBLOL. E também na LCS, nos bans. Tem sido muito temido, mas também aparecendo bastante. Mas tá fazendo essa rotação por ali. Enquanto que do lado da CNB, falta somente a top lane para fechar a composição. Eu acho o Thresh uma escolha mais viável do que o Veigar no momento. Mais interessante para essa composição. Porque tem a Vay dando saco enterrado. O Malkai dando avanço retorcido. E o Thresh pode pegar com a sentença. Então, são vários controles de grupos que ficam mais fáceis de serem encaixados ali. Quando você tem o Thresh. O BRTT pega o Ezreal para o Kami. E fica o Thresh mesmo na mão do Dio de Melão. Deve estar tendo um xilique agora. Porque ele não gosta de Ezreal mid. Mas vai ser assim, double the carry ali para o time da PEN. Vamos ver como vai funcionar. É uma composição forte. Tem uma iniciação forte. Tem um desengage interessante. Tem o Malkai para fazer a linha de frente. A Vay que é um Dio que fica a Tunker. O Thresh para reposicionar ali o Graves principalmente. Porque o Ezreal tem suas locações arcana e tudo mais. Então, PEN com a composição meio montadinha. Pois é, fechada então a composição da PEN. Vimos ontem, inclusive, a presença de Ezreal na LCS também. Foi a P, não foi a D quando ele apareceu a maioria das vezes. Não está com o enrate muito bom. E logo depois foi a D. A Série Geus utilizou o link, fez esse vídeo a D. O AP perdeu e o AD ganhou. Pois é, então está bem instável ainda esse pick. Mas a escolha da PEN parece ser bastante consciente. O Kami foi direto nesse Ezreal. Ele tem um bom jogo com esse campeão. Então, está aí. Já fechada a composição da PEN. E agora a CNB tem 5 segundos para fazer a escolha do seu top lane. Tem muitas opções abertas. Tem ali o Rumble. Sion, Sion. Sion foi a escolha da equipe da CNB. Eles precisavam de uma linha de frente. E foi essa a escolha que eles fizeram. É como o Yang escolheu ontem. O NAR, ele é forte, mas ele está nerfado. O NAR, ele demora mais tempo para virar Mega NAR. E ele passa menos tempo com o Mega NAR. Então, isso acabou que muitos jogadores top lanes não estão mais querendo utilizar o NAR. E para sair disso, para você, você não tinha mais Tanker, querendo ou não. Você tem o René Acton, pode fazer esse papel interessante. Mas o Malcai e o Sion começam a parecer muito forte. E vimos ontem como deu certo o time da NTZ utilizando o Sion. O Yang entrando muito bem. Olha, você tem o Nissin para dar um insec. A N para dar flash tibers com o Sion chegando, dando knock-up. O Lucian também de longe. A área entrando e saindo nessa luta. É um combo forte para a teamfight. Com toda certeza. E agora vamos dar uma olhadinha nos destaques da partida. Quem será que serão aí os dois jogadores que a gente precisa observar? E não podia fugir muito disso. A midlane. PEN e CNB com Kame e Electro. Está aí, 7.1 o ama do Kame. E 3,1 o ama do Electro. Olha, estão jogando bem, né? Eu acho que é difícil você tirar o Kame de destaque em qualquer jogo do time da PEN. Ele é muito constante. Ele faz ótimas partidas. De um lado, o Kame que joga desde 2010, 2009. Não sei, ele começou o beta do League of Legends. E do outro, o Electro, que é um jovem, um competitivo. Começou no passado, entrou na CNB, se manteve no time. E agora está aí, nessa renovação, buscando o terceiro lugar. Dois jogadores com pensamento e com histórias bem diferentes dentro do nosso querido League of Legends. Com toda certeza. Vocês devem ter visto aí no detalhe a equipe da CNB fazendo o seu grito de guerra, o sua chamada por ali. As duas equipes muito empolgadas, com muita vontade de vencer. Muito além da disputa do terceiro lugar, é a disputa do clássico. Não tem como fugir disso. O clima fica diferente. O jogo muda. Eles querem essa vitória com toda certeza. E digo mais, independente se não valesse vaga de... Vaga não, se não valesse a exposição na tabela. Não importa o que fosse, esse PEN contra a CNB teria esse mesmo clima. Teria o mesmo clima, mas só lembrando, eles disputaram o final do CBLOL 2013. Disputaram o desafio internacional. Disputaram, o ano passado, a semifinal do CBLOL São Paulo. A CNB eliminou o time da PEN. Então, tem muita história por trás das duas organizações. Eu entendi o que o BRTT quis dizer quando ele disse que não tem o clássico nos jogadores. Não é aquele antigo clássico que tinha aquela BRTT contra a Mana JJ, que você tinha um peso grande. Mas o clássico ainda existe. É PEN contra a CNB, duas das organizações mais vitoriosas do cenário, mais antigas e tudo mais. E ainda valendo o terceiro lugar nesse primeiro Espírito CBLOL. Vale muito. Com toda a certeza, está aí no detalhe os 10 jogadores da PEN Gaming e da CNB, que lá já já vão entrar aqui em combate na Summoners Rift para você, valendo esse terceiro lugar. Lembrando, se a CNB vencer uma única partida, eles já ficam com o terceiro lugar. A vantagem de empate é deles. A PEN que precisa fazer 2x0 para garantir a sua terceira colocação, vai ter que jogar muito. É, dois jogos seguidos contra um time que vem muito empolgado e muito embalado, que é o time da CNB. A PEN vem de uma derrota, de um empate, na verdade, mas de uma derrota para a Dex, que eles não esperavam, que foi um baque para o time. O time sentiu aquela derrota, deve ter passado a semana inteira conversando e analisando esses erros. A CNB pode e deve abusar disso, principalmente no nível psicológico. Porque quando o jogo começa a dar errado, a PEN pode perder para a Dex, perder a terceira colocada. Pode se perder um pouco nisso, mas tem que tentar manter o controle, enquanto a CNB vem aí bem empolgada também, tentando esse terceiro lugar, que seria sensacional para uma equipe nova. Com toda certeza, uma equipe que vem aí com novos talentos, nomes não muito conhecidos no cenário, mas que estão mostrando a eficiência que muitos duvidavam aqui no CBLOL 2015. Já estão aí quase em terceiro lugar, basicamente uma simples vitória nessa melhor de dois, para eles conseguirem isso. Realmente está surpreendendo muita gente. E lembrando a vocês, na sequência, lógico, teremos mais um jogo entre Dexterity e Cade Stars, e poderíamos ter até um jogo extra, caso a equipe da Cade faça 2x0 em cima da Dex, poderíamos ter uma jogada, mais uma vez, uma rodada de desempate, como aconteceu ontem. Entre Cade e NTZ. Perfeito. Seria para desempatar ali, Cade e NTZ, para quem não lembra, fizeram uma partida sensacional. Primeira partida de quase 70 minutos, né? Foi incrível. De perder o fôlego aquilo. Onde a NTZ, na última luta, tinha cinco bônus de dragão e o barão, eles perderam a luta e a Cade venceu o jogo. Mas isso é daqui a pouco, porque já já vamos entrar na primeira partida entre PEN e CNB. Chaep, Chaep, lembrando, a CNB precisa de apenas uma vitória nessa série, né? Um a um, e a CNB garante o terceiro lugar. Então é isso, jogo iniciado. Está na telinha para vocês, PEN Gaming contra a CNB. Xixinha, vamos dar uma olhada em como é que eles vão vir para a partida. Você espera um jogo mais agressivo, um jogo mais defensivo, como foi, por exemplo, o da Kabum ontem, onde, das Kabums, na verdade, onde eles ficaram bastante recuados, esperando erros do adversário, ou vocês acham que eles vão partir para cima com tudo? Não, eu acho que eles vão esperar. A composição da PEN não é interessante para acelerar rapidamente. Eles têm dois AD Carries que precisam crescer, precisam farm, precisam de itens, né? Principalmente o Ezreal, se for na build que está sendo mais feita do Ezreal AD, que seria para fazer a Muramana com a Força da Trindade, é uma build que demora. Você demora para estacar a Lágrima, é cara, né? Demora para fazer a Força da Trindade. Então, demora para ter dano, a Vai pode rushar o level 6, né? O Maokai vai precisar de itens para crescer. Eu acho que quem pode acelerar é a CNB. Eles têm o Lissin, eles têm uma Ari, uma N, eles podem acelerar a partir do level 6, começar a tentar andar dentro da jungle, tentar roamings para matar o Ezreal, para matar o Graves. Mas eu também não acredito que eles vão acelerar, pelo fato de ser um jogo muito importante. Primeiro, tentar reconhecer ali o inimigo. Perfeito. A N faz esse trabalho muito bem, como você falou, do roaming, né? A partir da primeira volta à base que o Oz fizer, é bem provável que a gente veja essa N rotacionando pelo mapa, tentando colocar a Sentinela, tentando fazer gank sozinho, inclusive, muitas vezes sem a presença desse Lissin. É o que a gente tem visto muito quando esses suportes mais agressivos são escolhidos pelas equipes. É isso, e vai continuar, né? No meta atual isso vai continuar acontecendo. Minuto 35 ali, as tropas já foram liberadas, logo mais nascem os monstros neutrais. O Aoshi vai ficar ali onde ele estava no Corril dos Lobos, ele vai morrer para os lobos, né? E com a passiva ele pega a level 2, que é uma tática utilizada aí pelos jogadores de Sion. Yang fez ontem, né? Logo mais poderemos ver em ação aí com o Aoshi. Tá, então ele inicia, faz os lobos, ele vai acabar morrendo para os 3 lobos e depois ele volta na passiva e pega a level 2. E aqui o BRTT e o Diyud vieram ajudar o Túlio a fazer esses clubes aí inicialmente. Vão chegar na rota a tempo de garantir o seu farm sem maiores problemas. Começam pela parte de baixo da jungle, ambos os jogadores, a CNB e da Pain, né? O Túlio e o Anapon, vamos ver qual é o senso da rotação, né? A Vai pode aparecer cedo na rota, mas mesmo assim, um pouquinho, com talvez um pouco menos eficiência do que o Lissin, que tem já muito dano e muita mobilidade logo de cara. Então vamos dar uma olhada se o Anapon vai acelerar essa partida ou se ele vai tentar dar uma segurada. Bom, a Osh level 2, o Leco fez a mesma coisa, mas o Leco não morreu, né? Então voltou o level 2 também, os dois com 3 de farm. No mid, o Kami vai pressionando o Electro, né? Vai tentando tirar um pouco mais dessa experiência inicial da Ari. Lá na rota inferior, por enquanto, também não aconteceu nada. Os dois procurando farmar, né? BRTT contra a Kalec. O Kalec, ele jogou todos os campeonatos brasileiros, até hoje. O ano passado ele não jogou, ele foi treinador, mas mesmo assim, ele participou de todos os campeonatos brasileiros. Então o Kalec tem uma presença muito forte. Quem sabe não brilha estrela aí. É, brasileiro não é brasileiro sem o Kalec participando, amigo. Teve em todos e continua marcando essa presença. Vamos dar um olhar, essa botlane promete bastante. O Leco agora encontra com a Osh, vão limpando aquela visão. A Osh vai tentar bater um pouco, causar o máximo de dano que pode em cima desse Malcai. Mas lógico, é aquela disputa entre dois paredões na rota do topo. Aquela ilha, aonde a atividade não é tão intensa até o aparecimento de um jungler. E foi interessante para o Leco, né? Ele deixou visão na brush e ainda tirou a sentinela detectora que tinha ali na moita por parte do time da CNB. Então saiu bem o Leco. Kami 16, Electro 11, 2 AD carries 16, 16, tentando controlar. Os dois junglers ainda não tentaram aparecer. O na ponta, por cima. O Sertullio, vamos ver se o Sertullio vai tentar rushar o level 6. Vai tentar fazer essa jungle o mais rápido possível. Deu recal agora. Vamos ver para qual item na jungle ele vai. Enquanto o Napon também não conseguiu espaço para o gank e vai dar recal também. É, tinha sentinela do Leco ali. A equipe da CNB tinha uma sentinela também por lá. Então sabia dessa presença. O Napon passou, deu visão. Deixou o Leco um pouco apreensivo. Voltou para a base para garantir a continuidade da sua jungle. Fez o Criatrilhas. E vai voltar para continuar farmando. Pela escolha desse item, é bem provável que a gente não veja o Napon aparecendo assim com tanta velocidade como a gente poderia esperar. Os dois fizeram ali o item roxo. Os dois compraram também uma sentinela de detector e uma poção. Então seguindo o mesmo caminho. Já começamos a ver uma vantagem para o Kami na questão do farm. 27 a 17. Toda aquele zone e impressão que ele fez para cima do Electro vai funcionando no momento. Está aí. Tudo bem que tem uma onda gigantesca para o Electro farmar. O jogo começa sendo bem estudado, como a gente estava já prevendo. Nenhuma das duas equipes aposta em algo muito agressivo. Santulho tem ali o oráculos. Vai limpar a sentinela que o time da CNB deixou. E vai voltar para a jungle. Alguns pings no trash. A CNB tentando manter um pouco de cuidado ali para não tomar esse gank. Enquanto a Pain tentando achar um espaço certo para entrar. Perfeito. Se chama Midlane a gente vê essa vantagem do Kami justamente ali. Com a D-Carry de início ele vai poder fazer essa força maior para cima do Electro. Mas na hora do Burst talvez ali o Kami tenha que tomar um pouco mais de cuidado. Porque a gente sabe. A partir do momento que essa área se fortalecer. Conseguir fechar um primeiro item. E não voltou para a base ainda. Encaixar o Encanto. A resposta do Kami com a colocação Arcana vai ter que ser muito veloz. Porque a velocidade de assassinato que o Ary possui é muito forte. Olha só o Napon. Tem também a presença ali do Túlio. Mas o Napon está dentro da Burst. Enquanto que o Túlio está um pouco mais em cima. Pode acontecer. Agora investindo o que acontece. Foi para cima o Oss. Conseguiu a atordoar. Vai para longe o BRTT com o saque rápido. O Diode na perseguição. Mas foi fácil. Blood para a CNB. O Incendiar não perdoou. E o BRTT teve que gastar tanto o Flash quanto o seu curar. Estava bem para frente a dupla da Pain. E o Oss deu um ótimo Flash a atordoar. O Napon encaixou um da Sônica que foi essencial para ajudar nessa primeira eliminação. E o Incendiar ticou. A cura do BRTT não foi efetiva. O fato do Incendiar cortou um pouco. Ótima iniciação da CNB. Sai na frente. Fica para o Oss. É complicado. Primeira eliminação. Fica para quem tiver que pegar. Está aí. De novo. O Incendiar. A cura foi depois. Acabou que não recuperou muita vida. Ele apanhou bastante do Kaleck e do Napon também. Primeira eliminação do jogo. Fica para o suporte da CNB. É aquela famosa Kill Secure. Fazer a segurança da Kill. Garantir a eliminação para a sua equipe. Isso que importou. O BRTT vai perder tempo. Teve que, com a morte, obrigatoriamente não farmar. Perder um pouco de experiência também. O Kaleck garantiu essa assistência. Então é bem provável que agora com essa volta à base ele possa fazer um pouco mais de pressão. Apesar de que ele voltou com os mesmos índices no BRTT. Então vai continuar com essa normalidade na rota. É porque a eliminação deu 400 de ouro. Mas a assistência dá metade. 200. Dividido para todo mundo que pegou. Então dividiu por dois. Foi só 100 para cada um. Não foi tanta coisa. Para poder garantir, por exemplo, uma espada BF na frente. O farm dos dois estava bem parecido. E está aí. Depois da primeira volta para a base. Como o Shepp já falou. Normal. O suporte começar a andar com o jungler. Tentar dominar a visão. Ele não voltou com a pedra da visão. Ele foi direto para a bota de mobilidade. Para ajudar nesse roaming. Para ajudar também no engage. Nessa iniciação forte por parte da N. Japon vai roubando ali os passarinhos do Sertulio. Vai sair. E o Cami 55 a 45. Já volta com a gota e o Cetro Vampiro. Está aí. Então o duelo na Midland continua. Os destaques da partida. Como vimos há pouco tempo atrás. Até agora não tiveram tanta atividade assim. Porém, com a rotação do Wosk começou. Isso pode mudar já já. A gente viu que ele foi a peça fundamental para a equipe da CNB. Abrir esse placar na frente da Pain naquela rota inferior. O Wosk volta para o top. Ele deu o recalho e comprou resistência mágica. E foi a mesma coisa. O Lec foi para resistência mágica. Como o primeiro item ali. Segurar um pouco desse dano. E quando sair essa resistência mágica vai ser bem importante para segurar o Electro. O Wosk também. Diode fica ali na linha de frente. Tentando colocar um pouco de pressão no Kalec. Não tem sustento na rota da N e do Lucian. Também na Pain não tem. Mas ainda tem o escudo relicário que ajuda. Passou o ultimate do Kami. Kalec perdeu muita vida. Kalec agora vai ficar um pouco mais recuado. Viu que a situação complicou. Esse ultimate ajudou bastante. O BRTT praticamente full HP. Vai ter ainda a proteção ali do escudo da lanterna do Thresh. Da passagem sombria. Enquanto o Kalec leva mais dano. O BRTT vai aproveitando do chumo grosso o seu poke e a distância ali que ele tem. Para tentar deixar mais oprimido ainda o AD Carry da equipe de ACNB. Que nesse momento se encontra um pouquinho atrás do Faro. É isso aí. Pegou o level 6 do Kalec. O BRTT e o Diode ainda não chegou perto. Sertúlio já está level 6. O Napon também. Os dois fazendo ali o Aronguejo. O de baixo no momento. Esse Aronguejo acaba sendo um pouquinho mais importante. Pelo fato da visão no Dragão. Que é o objetivo a ser contestado no momento. Pela mobilidade entre a rota inferior. Que é uma das rotas mais focadas também. Invade a jungle novamente o Oz junto com o Napon. Muitos pings da Pain. Porque tinha visão. O Kame vai sair ali para fazer o bônus azul. Toda a CNB com intenção do Dragão. Já foi puxado. O Oz fez a iniciação para ser o do Dragão. Diode vem subindo. Tem sentinela da equipe na Pain. Pode tentar fazer uma contestação. Mas é muito complicado. Porque o Kalec está muito longe. Voltou para a base agora. Não tem a menor condição de tentar fazer alguma coisa. Talvez o BRTT com ultimate para tentar fazer algum roubo. Mas é bastante complicado. Passa o barragem incendiária. E a CNB garante o primeiro Dragão do jogo. Está aí. Bônus aumentado de dano para eles. Olha como a rotação da CNB foi interessante. Eles invadiram a jungle da Pain primeiro. Colocaram sentinelas avançadas. Voltaram. Fizeram o aronguejo. E aí iniciaram o Dragão. Perceberam que lógico que tinha um espaço. Já que o Surtulio estava voltando para a base. Ou estava do outro lado do mapa. E garantiram. O Oz pegou. E olha só. O Oz pode ser eliminado. O Diúdi fica com a kill. Que ofensiva sensacional. Agora do suporte da equipe da Pain. Foi para cima da Aene. Não perdoou. Um a um. É difícil você sair desse burst do Graves. Ainda mais tendo um crash. Usando caixa. Incendiar. Acertando. Esfolar. Acertando para cima. E olha o Túlio no saque enterrado. Que sentença mitológica. Vai deixar para o BRTT. A Pain faz duas eliminações muito rápido. E pode tentar buscar essa torre. Porém acaba a onda de minions. Porém o combo de Túlio com o Diúdi foi sensacional. E eu comentei nos Pixie Buns. Que é isso. A Vai consegue escolher um alvo. E acertar. Deixar esse alvo parado ali no momento do saque enterrado. E fica muito fácil para o Trash acertar a sentença. Tem também o Mal Kai que pode fazer isso com o avanço retorcido. Então quando a Pain conseguir encaixar esse combo. De Vai Mal Kai e Trash em alguém. Tem o Kami e o... Olha e foi para cima. Foi para cima o Electro. Mas o encanto saiu totalmente ao contrário. Por ali foi para o lado oposto. Tem muitos deslocamentos dos jogadores. Ultimate ali do Império Espiritual do Electro. Enquanto que o Kami tem a deslocação arcana. Ambos conseguiram se colocar em posições favoráveis. Acabou que a Teamfight não rendeu eliminações. É, mas o Kami tem... A luta individual. A luta individual, isso. O Kami tem agora um pouco de roubo de vida. Tudo bem que a Arya também tem ali a paciça. Usabilidade. Recuperar bastante vida. Bônus azul para os dois. Tem o replay aí dessa eliminação. Pegou a sentença na cara do Oz. E tomou todo o combo. Quem ficou com a eliminação foi o Diogo. Diogo top, o Leco. Olha só. São três contra um para cima do Leco. A CNB pode garantir mais a eliminação. Passa a barra de incendiária. E o Leco sai vivo, amigo. Comemora bastante por ali. Teve que gastar o seu flash. Mas mesmo assim funciona muito bem. A Pain consegue uma evasiva sensacional na rota do topo. Leco gritando demais, demais. Depois dessa boa fuga, né? O ultimate ajudou bastante para segurar. Tem ali também a passiva. Recuperou bastante vida. E o bom flash para o lado contrário. A CNB não poderia ficar segurando muito o dano da torre. Os dois AD carries acabaram pelo jeito brigando um pouco. Os dois estão ali com a metade da vida. E no meio, o Kami vai abusando do zone. E vai abusando da vantagem que ele criou para cima da Arya e do Electro. Porque não está conseguindo muito sair da rota. Já é interessante, né? Uma Arya tem um roaming interessante. Uma mobilidade boa. E está aí. Foi para cima o Kami. Olha, sinceramente, que trabalho sensacional que o Kami vem fazendo aqui. 109 a 93 de farm. E como você falou, talvez esse farm não seja nem o principal. Vamos dar uma olhadinha aqui primeiro no replay. É, olha no diving, né? Chegou um pouco atrasado. O Leco estava ali, tancou. Mas olha como o ultimate do Molkai segura bastante dano. E depois de tancar muito tempo, passar a barragem de incendiária do Kami. Não valia a pena para a CNB ir para baixo, continuar perseguindo o Leco. Ia demorar para matar. E voltamos para o Ao Vivo na rotação. A Pain vai destruir a primeira torre do jogo. E é a primeira torre da rota do meio. Teve muita pressão do Kami. Está aí. Deu no que deu. Cai a primeira torre do jogo a favor da Pain Game. Vem fazendo um trabalho sensacional. E é aquilo que a gente comentou, né? O Kami conseguiu dar esse out farm. Conseguiu pressionar o Electrofetch. A troca aqui entre o map lane. Somente para garantir aquele farm e o dano mínimo entre os jogadores. Nada mais do que isso. Mas eu acho que o principal ponto que o Kami conseguiu, como você ressaltou, Tichinha, foi ter prendido o Electrofetch no meio. O poder de roaming de uma área com o Ikanto é sensacional. E deixar ela parada é um grande ganho para a equipe da Pain. O Kami acaba ajudando as outras rotas. Pouco. Mas ajuda com o Ultimate. Que ele consegue jogar ali do meio. E não precisa sair da rota. E ele colocando pressão. Ele deixando o Electrofetch preocupado com o farm. E o Electrofetch de baixo da torre. O Electrofetch não sai. O Electrofetch não consegue ajudar, por exemplo, num dive no bot. Não consegue ajudar num dive no top. Tá bem complicado para ele. Ele que tá aí com o Napão agora tentando devolver ali a destruição da torre do meio. Tem barragem incendiária. O Kami já foi utilizado. Vai tentar limpar a onda de Minions. Por muito pouco ele não consegue limpar completamente. Mas é o suficiente para garantir a segurança da sua torre na rota do meio. Enquanto isso, a gente acompanha aí a rotação do Oz. Que tava na bot lane. Vai rotacionar por dentro da sua jungle. E vai voltar para auxiliar o Kalec. O Diode também voltou. O BRTT dá uma recuada. Não tem mais por que ficar avançado. A rota tá bem empurrada ali na torre do Kalec e do Oz. Enquanto no mid o Electrofetch volta a tentar farmar. A tentar buscar o Kami. Ele fechou Morelo. O Kami já tá com a mão indo para a Muramana. O Aosch continua tentando pressionar o Leco. Farmar o máximo que ele pode. Nossa, o Leco entrou ali no knock-up do Sion. Morrem os Minions. Mas essa briga de gigantes é bem difícil de alguém morrer. Não dá em nada na maioria das vezes. Eles ficam só trocando aquele dano mínimo. A gente viu que o carregamento máximo do Aosch. Tem que ser um daninho de nada em cima do Leco. Eles ficam somente se empurrando. O momento deles brilharem, tanto do Malkai quanto do Sion, é a teamfight. É na fase de grupos. Quando a luta estourar com 5 contra 5. É aí que a mitigação de dano do Malkai vai adiantar. O ultimate do Sion correndo. O controle de grupo em peso que ele tem. Então, por enquanto, é aquela ilha deserta. Com dois jogadores somente se enfrentando. Se observando e garantindo seu crescimento. Praticamente igual. Quase que o Napon toma o dibre ali do Aranguejo na onda Sônica. Mas ele domina novamente. Interessante, né? Porque o Aranguejo ficou um minuto. Faltam 40 segundos para nascer o dragão. Então, ainda vai ficar 20 segundos ali. A visão e mobilidade por parte do time da CNB. O Kami está aí segurando essa onda no meio. Empurrou muito o Electro para ganhar um espaço de mapa. A CNB vai saindo da base. Pode tentar dominar a visão do dragão de novo. Para pegar esse segundo bônus. Falando em visão, as duas equipes até agora não entraram tanto assim no território inimigo. A CNB tem uma detectora dentro da jungle da equipe da PEN. A PEN ainda não conseguiu colocar visão nenhuma dentro do mapa da CNB. Eles se restringem muito à linha do rio por ali para controlar essa rotação. Controlar uma possível entrada para um gank. Mas em termos de expansão de território. Em colocar o pé dentro da zona inimiga. Isso ainda não aconteceu com muita força por parte de nenhum dos dois lados. Aí, ó. Visão sendo dominada. O Aranguejo ainda está por ali. O dragão foi puxado pelo time da CNB. E iniciado. Quatro jogadores da CNB. Os dois top laners têm teleporte. Teleporte já utilizado agora. Bem chegando. Dois jogadores rotam no topo. O Osh e o Leco. O dragão, por enquanto, é deixado de lado. O Osh faz a linha de frente em cima do Diwood. Foi para cima do Napon com o senhor que eu vou ser torcido. Pode acontecer a eliminação. E é o que acontece. Fica com o Kame. Olha essa sentença para cima do Kaleck. O Leco com pouca vida. Faz a linha de frente. Acaba caindo. Fica com ela. O Electrocratch. Uma eliminação para cada lado. A Teamfight ainda pode continuar. Mas a CNB está com pouquíssima vida. A PEN bem mais forte nesse momento. Mais resistente. E vai para o dragão. Que vacilo do Napon ficar na frente. Vai ter contestação. Foi para cima. Osh e outra belíssima sentença do Diwood. Para cima do Kaleck. O dragão foi feito pelo Túlio. Cai mais um para o Kame. Mais um. Eta. Balquiu para ele. O Electro também conseguiu levar o Diwood. No fim das contas, a equipe da PEN leva também o dragão. E garante essas cinco eliminações no total. É isso aí. Cinco a três. Deu muito, muito melhor para o time da PEN. O Kame tem três eliminações guardadas. Foi muito interessante para vocês. Viu o que precisa dos itens. Que demora um pouco para crescer. Conseguiu seu dano na partida. O Electro também conseguiu duas eliminações. Para não ficar tão para trás. Passa ali a barra incendiária. Um pequeno vacilo do Napon. Uma ótima chamada do Leco. Foi ele que iniciou. Foi ele que viu o Napon passando pelo lado errado. E a eliminação do jungler. Dá ali o dragão de graça. Foi preciso. Na hora que ele viu o Napon dando um passo a mais. A gente viu o avanço retorcido. Indo em direção ao jungler da equipe da CNB. A PEN não perdoou. E olha o replay. O Diúdi está sensacional com essa sentença. Olha o Sertur vai chegar pelo lado. O Napon vai recuar. Só que o Napon vai recuar. E depois ele volta. Ele volta para perto do Laosha. Só que ele tomou a barra incendiária. Ele está sozinho. E aí o Leco não perde tempo. Acaba pegando um bom flash escolar. Foi até um overkill ali. Todo mundo usou tudo. Ficou o Leco puxado. Aí o Leco tancou. Tancou. Não quis clicar na lanterna. E acabou morrendo. E depois a CNB com pouca vida vai tentar contestar o dragão. E nessa parte de tentar contestar o dragão. Acaba dando tudo errado. Outra sentença. Não sei se vai continuar a jogada. O Diúdi vai acertar outra no Kaleck. Vai puxar. Olha só. O Kaleck deu aquela cara. Foi para cima. Recebe o celular na sequência. Tenta fazer a proteção do Oz. Mas aí não tem condições. Ele acaba pagando. O Oz também cai. Dá o double kill para o Kami. Ótima jogada da equipe da Pain. Que conseguiu o seu primeiro dragão na partida. Sim. Empata ali no bônus de dano. Que o dragão consegue dar. A CNB agora vai tentar sair disso. O Napon já estava pronto para quem sabe um gank no bot. Os dois AD carries estão ali de gume de infinito. Mas o BRTT tem mais farm que o Kaleck. Tem a eliminação. Tem a torre também de objetivo global ali. Então está um pouquinho mais forte. A equipe da Pain conseguiu farmar melhor em todas as rotas. E aqui na bot lane e entre os big lanes. Realmente a gente vê a maior diferença. São 37 de diferença do AD carry do BRTT em relação ao Kaleck. Na rota do meio temos 30 de diferença do Kami em cima do Electro. Vem fazendo um trabalho muito forte de pressão. Vai tentando colocar esse outfarm. Jogando a CNB cada vez mais para longe. Apesar da torre conquistada pela equipe da Pain na rota do meio. A única até agora. Volto a ressaltar. Eles não estão entrando no território da CNB. Não estão se expandindo tanto assim. Não estão tão preocupados em ser agressivos. Foi exatamente o que você comentou há pouco tempo atrás. No início da partilha que tinha. Que essa composição da Pain precisa de um pouquinho mais de tempo para encaixar. Para se fortalecer. Mas quando isso acontece eles não vão querer parar. Sim, eles precisam. Não adianta a Pain com 10 minutos de jogo ou 15 minutos de jogo ficar invadindo. Eles não teriam dano. Não teriam itens suficientes para isso. Agora estão começando a ter. No BRTT já tem Gumbino Infinito. O Kami já está indo para a Força da Trindade. Logo mais a Muramana vai ter virado Muramana ali. Vai ter estacado. Na Jungle o Sertúlio está ficando um pouco mais tanker. Já fechou o primeiro item forte o Leco. Para aumentar ainda mais a regeneração de vida que ele tem. A resistência mágica e tudo mais. Então sim, a Pain está começando a ficar mais forte no jogo. Perfeito. Barragem incendiária. Mas não vai ser o suficiente para a equipe da CNB não destruir essa torre. Então eles empatam agora uma torre para cada lado. O Barão nasce em 43 segundos. Mas por enquanto não deve ser o foco das duas equipes. Que continuam essa rotação. Vão tentando dominar cada vez mais essas áreas iniciais do mapa. Poucas torres destruídas. Com 20 minutos de partida. Saco enterrado para cima do Kalec. O Túlio fica com a kill. Mesmo com o disparo místico do Kami não tendo chegado a tempo. E é mais uma torre que cai para a equipe da Pain. Kalec agora deu mole. Foi pego no seu próprio território. E o Túlio não perdoou. A Pain tinha acabado de roubar o bônus azul com 4 jogadores. E o Kalec estava ali do lado. Foi um vacilo de posicionamento. Foi pego pelo ultimate da Va. E não tinha escape. Ele tinha flash cura. Mas não iria adiantar. O disparo místico do Kami ainda pegou. Causou bastante dano. Mas quem deu o last hit e a eliminação foi o Sertúlio. E na rotação. A Pain continua empurrando a rota inferior. Consegue sua terceira torre no jogo. E agora consegue um mapa muito importante. Para o terceiro dragão. Que nasce daqui a 1 minuto e 45 minutos. Olha o que esse vacilo causou. Tis tinha uma morte. Uma eliminação que a Pain conseguiu. Eles sabiam que tinha uma vantagem numérica. Era a ausência de um dos jogadores que causa mais dano na CNB. Então eles foram sem medo. Não tinha ninguém para proteger aquela segunda torre. E aos 20 minutos a rota inferior foi completamente devastada pela equipe da Pain. Como você falou. É um espaço muito importante para a conquista de objetivos. E agora sim. Talvez a gente comece a ver a equipe da Pain entrando mais no território da CNB. Tentando fazer esses pick-ups com mais regularidade. É isso aí. O Kalec vai voltar a empurrar a rota inferior. Ele precisa alcançar o BRTT no farm. O Kalec está muito atrás caso queira voltar no jogo. O BRTT está quase com a dançarina fantasma pronta. Enquanto o Kalec não tem nenhum item ali da dançarina fantasma. Vai chegar na torre. O Oz está pelo lado. O Oz tem tibers, tem flash, tem tudo. Nossa torre. Primeiro hit que a torre da Pain levou. No top passa a barragem incendiada do Kame. Que bom o ultimate do Sion do Osh para recuar. Bom naquelas porque não tinha ninguém colocando pressão. Mas mesmo assim ele saiu da sentença. Cai a segunda torre para o time da CNB na partida. A vantagem de ouro continua ali por volta de 4 mil para a Pain. Mesmo com essa vantagem o jogo ainda está aberto. A CNB pode encaixar uma boa luta e conseguir algumas eliminações para cima da Pain. Com toda certeza. A CNB tem força para isso. Tem uma boa composição. Tem uma iniciação muito forte. Vão conquistar agora mais uma torre. Então vão se igualar também a conquista de território da equipe da Pain. No caso a Pain tem um pouco mais de vantagem porque conseguiu limpar uma rota completamente. Então consegue ir mais longe. Consegue tentar fazer um pick-off mais avançado. Mas em termos de ouro a equipe da CNB se iguala em termos de torre somente. Lógico que em termos geral tem esse farm muito avançado que a Pain Game conseguiu colocar na frente. E tem uma leve vantagem. Mas como você falou, Tichinha, o jogo totalmente em aberto. Tudo pode acontecer. Principalmente nessa disputa pelo Dragão que pode acontecer agora. Nasceu o Dragão. A Pain já passou ali e colocou algumas sentinelas. Tanto fora como dentro do seu covil. A CNB está perto. Dominou a visão com duas detectoras. Tem uma iniciação forte com o Oz. Pode chegar também uma Oz. Ele não tem ultimate, mas tem. Teleport. Chega rapidamente. A Pain retoma ali a área. Tira a detectora. As duas detectoras a Pain vai eliminar ali do time da CNB. Tem uma sentinela no meio. O Kami continua pressionando. Já fechou o Forza da Trindade e Muramana. É a partir de agora que esse Zil começa a causar muito dano. É agora que ele fica bem forte. E o Dragão foi iniciado. Dragão iniciado e vai ser ponto de luta. Não tem como evitar. Está todo mundo ali por perto. O Electro já vai se aproximando. Passa em branco agora. A sentença do Diúdio. Por muito pouco. O Dragão já perde metade da vida. Olha o Leco chegando. Vai ficar mais uma vez com a CNB. O Oz fez uma ótima linha de frente. Olha esse atornamento sensacional. Um saque enterrado lá atrás do Electro. Vai tentar buscar ainda a equipe da Pain. Porque se vai vir o Oz, ele é eliminado. O Oz vai segurar todo mundo. Olha onde está o Leco, amigo. Fazendo a linha de trás. Consegue a eliminação em cima do Kaleck. O Electro é o próximo. É Double Kill para o BRTT. Vai tentar se aproximar. O Kami tenta a vocação arcana já já. O Electro não tem mais os seus teammates para se afastar. Vai para cima. Causa o lação de dano. Avanço retorcido. E o Kami fica com a eliminação. A equipe da Pain perde somente o Diúd. Mas elimina quatro jogadores da CNB. Já é periciação do time da CNB. Não teve continuação por parte do resto do time. O Oz foi. Atordoou o Kami e o BRTT. Olha o Napon. Nossa. O Napon quase foi eliminado. Não tem barragem de incendiário o Kami. Porque senão seria ali a quinta eliminação da equipe da Pain. Mas eles vão buscar mais uma torre. Vai ser a quarta deles. E a segunda rota completamente limpa. Então, o Oz iniciou. Causou o atordoar. Ele fez a linha de frente certo. O Oz chega. Começa a tancar. Ele não tem dano. É um Sion. Ele não consegue causar muito dano. E aí o Napon ficou meio indeciso se ele iria até a backline. Aí ele ficou defendendo o Kaleck, que foi focado. O Electro entrou. Mas quando viu que estava num posicionamento meio ruim, teve que voltar. E aí o Leck fez uma linha de frente sensacional. Parou todo mundo. Conseguiu ali a eliminação também em cima do Kaleck. Então, a CNB começa certo. O time não acompanha. E a Pain responde de maneira magnífica. A única vantagem da equipe da CNB foi ter conquistado o segundo dragão. Porém, vamos ver se eles vão conseguir utilizar esse buff, que é o de dano a estruturas. Já que a equipe da Pain conseguiu abrir mais uma vez uma grande vantagem de ouro. Está bem forte. E é bem provável que do jeito que eles empurraram essas duas rotas que eles já limparam completamente. O Mid e o Bot. Eles não vão deixar a CNB se aproximar muito dos seus objetivos. E para a CNB se aproximar das torres Tier 2, vai ter que se arriscar bastante. Sim, para a CNB agora conseguir o mapa dessas torres Tier 2, que eles precisam. Vai ser bem complicado. A Pain, a partir de agora, pode fazer a pressão dentro da jungle que a gente tanto comentou. A partir de agora, eles podem invadir, podem jogar um pouco mais para frente no mapa. O Sertulio vai ali tirando algumas sentinelas. O Kami também. Toda a Pain no meio, em direção para o top. O Leco vai fazendo a limpeza. Ainda tem uma torre. A rota do topo da CNB está completamente intacta ainda. É bem comum. Afinal de contas, é um malcaio. Não consegue fazer tanto dano assim. Porém, agora a Pain fez a iniciação. Fez a aceleração da partida e quer buscar todos os objetivos. Vem para mais uma torre. Vem para a sua quinta. Vai em busca já já daquela última Tier 2 que está de pé da CNB. Depois disso, o Destinha, o próximo ponto de ataque vai ser a base. O avanço retorcido foi para cima do Osh. Vai trancar o máximo que pode. O Kami está por ali para tentar ajudar nesse dano. O Túlio foi buscar o Osh. Ele vai ter o saquinho enterrado na sequência. Consegue encaixar o Encanto, mas o Osh acaba morrendo. É o que acontece. BRTT fica com a kill. O Kaleck vai tentando caitar o Leco. Enquanto o Atrás, o Osh também faz o mesmo serviço. É, os dois top laners faziam muito bem, mas quem garante é o Leco. E na sequência, o Kami também morre neutralizado. O Osh é pego mais uma vez. O Leco fazendo um trabalho sensacional na partida. Mas dessa vez o Electro desconta e também leva a kill em cima do top laner da equipe da PEN. Muita luta, muita ação e três eliminações para a PEN. Duas para a CNB. O Leco vai fazer um trabalho de linha de frente com o Maokai incrível. A forma como ele deu o zone dentro da jungle. A forma como ele tirou o Kaleck e eliminou o Kaleck. Depois foi para cima e eliminou o Aosh. Vem gritando bastante também. O BRTT acompanhou. O Kami estava muito na frente. Acabou morrendo. Mas mesmo assim, o Sertúlio e o Leco fazendo um ótimo trabalho de iniciação. Um ótimo trabalho de pegar o jogador da CNB que está meio sozinho, meio separado do time e conseguir essa eliminação rápida. O Diode vem protegendo muito bem. Olha, a PEN consegue uma grande vantagem. Está bem na frente do jogo. Difícil para a CNB sair disso agora. Muito complicado. Uma vantagem de 8 mil de ouro. São cinco torres a três. São duas rotas completamente limpas pela equipe da PEN. A CNB só conseguiu destruir a tier 1 de defesa da equipe adversária. Então vai se complicando. Por mais que a PEN esteja com menos dragões, tudo bem. É um só de diferença. Eles já conseguem fazer uma pressão muito alta. E o Leco, numa partida inspirada, fazendo a front line sensacional. E muito mais além disso. Ele não fica só defendendo a nossa equipe, como ele segura a CNB lá atrás. Ele não está deixando a CNB entrar na equipe da PEN. E aí está aí o replay da iniciação. Ele foi para cima do Osh. Tudo bem. Aí o Osh não levou muito dano. E olha o Kaleck. Passou para ajudar. Passou do lado errado. O Osh foi pego pelo Sertulho. Vai ser lutado e morto rapidamente. E olha o Leco agora. Ele fica no meio da jungle. O Electro fica com medo de entrar. O Napo foi puxado. Rola uma luta ali pelo lado onde o Kamei é morto. Mas nessa o Leco elimina. E continua gritando. Tanca a torre. Não está nem aí. Vai para cima do Osh. E está aí. Consegue a eliminação. Depois ele morre para a passiva do Sion. Para o próprio Osh. Mas mesmo assim. Fazendo uma ótima partida. O top lane dentro da PEN. A PEN tem uma grande vantagem. O próximo dragão nasce daqui a 1 minuto e 5 segundos. Vai ser mais uma vez como foi todos. Um ponto de batalha importante. A CNB conseguiu o último dragão. Mas teve uma desvantagem enorme. Perdeu rota inteira. Perdeu 4 jogadores. Não pode somente garantir o objetivo do dragão. E achar que já acabou. Tem que fazer um bom engage. Ou um bom desengage. Se eles verem que não é um momento de luta. Tem que fazer esse recuo. Porque da última vez eles ficaram perdidos. O Napon assumiu aquela linha de frente. Foi pego. Eliminado. O Osh na sequência. A CNB parecia perdida. Mas quem não está perdido é a PEN. E olha para onde eles foram. Um barão. Colocada a sentinela da CNB. Será que vai tentar fazer o robô? O Napon rouba o barão da equipe da PEN. E acabou com a brincadeira dele, Chichinha. Sensacional. Creio eu que a PEN não esperava. Estava com pouquíssima vida quando a sentinela caiu. A sentinela caiu. O barão estava ali com 2 mil. 1.800 de vida. E o Napon entra muito bem com o proteger. E consegue o golpear. Olha a CNB aprontando para cima do time da PEN. Será que isso vai ser o gás que eles precisam de Chichinha para tentar fazer uma busca nessa partida? Tentar ir atrás desse placar? Esse barão ajuda bastante. Vai dar pressão nas rotas. A equipe da CNB vem avançando. Vem em busca dessa rota do meio. Porém, a equipe da PEN faz uma boa defesa. Por enquanto, segura o seu objetivo. Mesmo com o barão, a PEN ainda está muito forte. A CNB não pode vacilar na escolha de luta. Porque a PEN ainda tem uma iniciação muito forte com o Malcai, Trash e Vai. O Kalec tem que tomar muito cuidado. Ele ainda não tem o item defensivo. Se for pego, acaba morrendo rapidamente. O Electro também não tem o item defensivo. E a CNB continua empurrando. Vai utilizando esse bônus para os Minions ficarem ali fortificados. Olha só. Tem o leco pela lateral. O Osh tem o ultimate. Ele pode, quem sabe, ali tentar subir a linha de frente. Ir para cima do BRTT, que estava um pouquinho mais à frente. O próprio Kame. Porém, a equipe da CNB vai ficando mais recuada. Tem que usar esse buff do barão de algum jeito. O roubo foi muito importante para não deixar a PEN crescer e finalizar a partida. Mas seria muito bom para a CNB se eles conseguissem utilizar esse buff para levar pelo menos uma torna. E está aí o replay do roubo. Quando cai a sentinela, 1.800 de vida. 700, 600. O Sr. Túlio não acreditou. O Sr. Túlio não acreditou que poderia chegar alguém ali para... O golpear. Agora a PEN sai, faz o segundo dragão deles na partida. Ficam empatados ali em bônus de dragão as duas equipes. E como você disse, a CNB, esse roubo. Por enquanto está sendo assim. Roubou para não deixar para a PEN. Porque eles não estão conseguindo roubar para utilizar como objetivo. Azul agora foi pego. Azul da CNB foi pego pelo time da PEN. Enquanto isso, a CNB vai se defendendo. O tempo do buff do barão vai passando. A CNB precisa acelerar. Se quiser utilizar esse bônus ainda, é complicado de fato. A equipe da PEN tem mais vantagem, tem mais itens, mais ouro à frente. Então a batalha fica um pouco mais difícil. Porém a CNB tem uma composição boa para a luta. Eles podem fazer uma boa iniciação com a Osh, com o Electro, com o Oz utilizando o Flash Tibbers. Porém eles ficam um pouco receosos ainda. O leco longe da rota do meio. Tem teleporte, mas não tem onda de Minos e equipe da CNB para tentar se aproximar e aproveitar esse buff do barão para tentar levar essa torre. Nenhuma ainda foi conquistada. Parece que eles vão deixar passar em branco, Tichinha. Por enquanto a CNB fica... Eles ficam no meio, né? A terceira tentativa de investida ali na rota do meio. Alguém tem que defender a rota superior que está sendo pressionada pelos Minos, que é a última torre tier 2. A PEN parece avançar também no meio. A gente vê o Kalec aí subindo para segurar essa rota. Torre está com metade da vida praticamente. Os Minos são bufados e a CNB vai tentar empurrar uma das rotas no momento, que é o que ele tem para fazer. A equipe da PEN perdeu o barão, mas segurou isso muito bem. Soube controlar, não deixou a equipe da CNB avançar. Então esse buff do barão está praticamente acabando. Vai acabar já já. Está ali no contador, a gente vendo no detalhe. Acabou agora. A equipe da CNB soube... Não, desculpa. A equipe da PEN soube segurar isso muito bem. Afastou a CNB, usou os itens que tinham. Fizeram aquele rave, uma rotação muito boa, evitando a pressão em qualquer uma das três rotas e deixaram passar em branco. É, e o roubo serviu mais como ufa. O jogo não vai acabar agora porque tiramos o barão e conseguimos pelo menos tirar um pouco da vantagem que a PEN tinha com esse barão para a CNB. Osh sai ali para a rota inferior, vai farmar. É interessante para a CNB deixar as rotas empurradas. Eles não podem sofrer com o mapa, né? Porque com duas torres no meio destruídas e duas torres na rota inferior também destruídas, a PEN poderia pressionar bastante e deixar a CNB ali dentro da sua base. Com isso a CNB não iria conseguir experiência das rotas, não iria conseguir experiência da jungle. Então a CNB vai fazer um trabalho importante de manter as rotas pelo menos no meio, com os minions no meio das rotas, para que eles consigam farmar e consigam pegar um pouquinho da sua jungle. Perfeito, eles precisam dessa aproximação, mas o Túlio pode ir para cima do Kaleck com o saque enterrado. O BRTT vem na sequência, muito dano para cima, utilizou a frente colateral, que é o seu ultimate, mas não foi o suficiente. O Kaleck utilizou cura, flash e garantiu sua sobrevivência. E olha a diferença entre os AD carries. O BRTT tem três itens prontos, mais a bandana de mercúrio. Enquanto o Kaleck fechou agora seu terceiro item no ouro. O BRTT tem 2.200 na frente, né? Na jungle, um carry na frente também para o seu Túlio. No top, está bem parecido, tem só 500 no mid. Uma gigantesca vantagem também para o Kame. Muita vantagem para a PEN. A equipe da PEN com o jogo nas mãos, pode vencer essa partida, se continuar nesse ritmo. Claro que a CNB ainda pode respirar aliviada, mas é uma situação muito complicada. Precisam de muita coisa para conseguir uma virada nesse jogo. O Walsh vai tomando a linha de frente. A equipe da PEN aproveita para tentar encaixar um pouco, mas o Sion tem bastante vida, bastante defesa. E olha onde está o Leco, amigo. Lá atrás, pronto para fazer a iniciação, caso seja necessário. Acontece em alguns pings da PEN. Isso pode indicar, sim, o início de teamfight. O Leco ainda continua pela lateral. O Walsh tenta causar um pouco de dano, mas nada acontece. Somente se observando de time. Ali, muitas sentinelas por parte das duas equipes dentro da jungle. O Leco vai dominando a parte do vermelho, enquanto a CNB tentando reconquistar ali a parte de cima. O Walsh deu a lente dano no Leco, mas não tem muita investida por parte da CNB. Vai ser só para tirar essa visão. A PEN volta a pressionar, volta a avançar a rota e vai em direção à torre. Eles querem conquistar essa última torre de rota. Depois disso, a base da CNB é a próxima parada da equipe da PEN. A equipe da CNB sabe disso, tem que se defender. Essa torre é um ponto estratégico importantíssimo para atrair a equipe da PEN. Tentar segurar. Quem sabe até utilizar o dano que ela possa causar. E, inclusive, esse escudo que ela dá para tentar forçar uma teamfight. Tentar segurar a equipe da PEN. Mas é uma missão bastante complicada. Vai ter que se deslocar. Vai ter que segurar as rotas. A PEN conseguiu empurrar elas muito bem, atraindo a atenção da CNB. Está ali. O Out já foi para a rota inferior. Ele tem o teleporte para voltar, caso force uma luta. O Napon recuou também. É bem capaz que a CNB largue essa segunda torre do top. Tem o espulgo do Kalec que não é suficiente. Está aí. Cai a sexta torre para a PEN. Ou seja, todas as torres das rotas foram destruídas. O trabalho de rotação da PEN foi muito importante. Forçou o deslocamento da CNB, tirou a força de conjunto que eles têm. E deram espaço para abrir essa última torre. Então, agora, top mid bot completamente limpos. A equipe da CNB só tem a sua base agora como zona de proteção. É um momento vital para a equipe da PEN tentar fechar o jogo. Já abre uma vantagem de ouro muito interessante. Já conseguiu se igualar em dragões. Já, já nasce mais um. E o Barão também volta. E a equipe da CNB vem esse jogo ficando cada vez mais complicado. Sim, cada vez mais difícil. Vão construindo muita armadura. O Aoshi e o Napon, mesmo porque tem dois abcarries. E tem uma Vainajan. Então, o dano físico é muito alto por parte do time da PEN. Que foi uma das preocupações desse time nos Picks e Vans. Principalmente do Kami. Se ia faltar dano mágico. O Leco falou que não. Vamos ver se, nesse momento do jogo, chegando a 35 minutos, vai ser suficiente. Quase que o Kami pega ali o vermelho com a barragem incendiária. A CNB tenta reconquistar um pouco da visão perto dos objetivos. Uma parte do time foi para o Barão. Eles deixaram três sentinelas. E outra parte do time foi para o Dragão e deixaram algumas sentinelas avançadas também. Vamos dar uma olhada, então, qual vai ser o foco do objetivo agora da PEN. O Barão já voltou, mas, por enquanto, é deixado em paz. Somente com a visibilidade das duas equipes. O Dragão nasce em 18 segundos. Foi da equipe da PEN e eles querem o seu terceiro bônus. Se conseguirem aumento de velocidade, o que faz o pick-off ficar ainda mais fácil. O Leco e Túlio estão fazendo um trabalho excelente de segurar a equipe da CNB com esse pick-off. E esse bônus pode aumentar ainda mais a possibilidade da PEN tentar finalizar com esse jogo de uma vez por todas. E olha, no momento do jogo, com a vantagem que a PEN tem, não é interessante para a CNB contestar esse dragão. Porque é o terceiro bônus, como a gente diz, é velocidade de movimento. Tá, é um bônus bom. É, mas não é um bônus que vale a CNB jogar o jogo, né? Porque eles podem jogar o jogo fora se eles perderem uma luta e tomarem um Ace, né? Então, deixa esse terceiro bônus feito. O Leco foi para cima. O Leco recebe o encanto. Olha o dano que ele recebe. Mais da metade da vida foi consumido. Ele vai sendo eliminado. Consegue o flash para longe. Já foi incendiado. Conseguiu sair vivo ainda. Olha essa barrageminha incendiária do Kami. O Leco consegue voltar ainda, mas tanca um pouquinho. O Diúlio vai tentar encaixar a sentença. Passa em banco no meio de três jogadores. Olha onde está o Diúlio, meu amigo! Eliminação para cima do Napon. O RTT também garante uma no Osh. A equipe da PIN consegue duas. Vai faindo pela rota do meio. Podem buscar a base da equipe da CNB. Tem uma boa vantagem agora para ir para cima, Tichinha. A CNB de novo inicia. Foi bem feito em cima do Leco, mas faltou o dano final. O Napon não conseguiu nem entrar. Ele tomou muito dano. Acabou tendo que recuar. O Electro também não conseguiu causar muito dano. O Osh nem combou. Ele ainda tem o Tibers. Ele ainda tem o Flash. Ele ainda tem tudo ali. O Kalec também sozinho não teve muito o que fazer. Teleporte no Minion. PIN para cima. Foi para cima. A torre já caiu rapidamente. A equipe da PIN agora vai conquistar a inibidor. Super Minions pela rota do meio. Essa pressão aumenta ainda mais. E o foco da equipe da PIN pode se virar para o Barão. Já, já, Tichinha. Eles colocam essa super pressão dentro do território da CNB. Eles vão precisar ficar para se defender. O que abre espaço para sim. Mais uma tentativa de Barão da PIN. É isso aí. Todo mundo, todo mundo não. Dois jogadores ali da PIN dando recalco. Comprar um pouco de itens. Gastar esse ouro que eles conseguiram na luta. Tem que comprar sentinelas também. O BRTT vai em direção à rota superior. Tem uma onda de Minion gigantesca para ele farmar ali. E aí tentar fechar a sua build. Ele conseguiu uma eliminação nessa luta. A CNB pode iniciar o Barão. Pois é. A CNB vai tentar não deixar esse Barão mais uma vez para a equipe da PIN. Mas a PIN vem voltando. Não pode ter sido uma boa decisão. Olha onde está o Leco segurando o Aoschi. Mais uma vez o Túlio vem na sequência. Olha como está o Tanker, o Aoschi. A quantidade de dano que ele aguenta. Mais uma boa linha de frente. Agora sim o Aoschi tenta fazer a iniciação com o Tiras. Mais uma vez o Leco vai para cima. Vai mitigando esse dano. Se afasta agora com o T-Mate na PON. É uma batalha entre os dois Tankers. É uma linha de frente monstruosa. E ninguém morre, Tichinha. Vamos todo mundo bater no Tanker do outro e ver quem aguenta mais. E os dois aguentaram muito. Aoschi está com metade da vida. O Leco está ali com um pouquinho menos da metade. O Ultimate, o Flash T-Brit do Aoschi não foi dos melhores. Ele queria pegar o BRTT, mas o BRTT recuou muito bem. E você percebeu agora como a CNB mudou a forma de lutar. O Napon não entrou. Ele esperou o Leco entrar para dar o desengage. Ele não foi na backline para tentar encerca ou alguma coisa. O Electro não lutou. Ele não foi para cima. O cara ficou bem recuado. Então, o time da CNB fez uma linha de frente com o Aoschi. E quatro jogadores atrás, um protegendo o outro. Quem entrasse da PON ali e ia tomar o piu do time, né? Acabou dando um pouquinho melhor, já que ninguém morreu. Pois é. O que aconteceu foi justamente que os Tankers entraram. Ninguém mais fez a sequência. O dano foi concentrado em cima dos Tankers. E de nada adiantou, né? A gente tem de um lado o Malkai com muita mitigação de dano. E um Sion monstruosamente Tanker nas mãos do Aoschi. A equipe da PON viu que agora a CNB parece que achou o modelo de luta que pode favorecer para eles. O Aoschi vai levar aquela muda ali do Malkai para não garantir visão para a equipe da PON. Mas olha, a CNB está mostrando que pode tentar oferecer sim um desafio para a equipe da PON nesse fim de partida. É difícil, a equipe da PON tem mais itens. Porém, está chegando a quilômetro do jogo e as Breeders vão começando a se fechar de ambos os lados. É isso aí, ficam parecidos ali. O time da PON volta para a rota do meio. Tem Super Minions empurrando. Eles conseguem uma boa pressão. Estão sendo vistos pela sentinela ali do lado. A visão no barão é dos dois times. Tem duas sentinelas ali dentro da CNB e muitas sentinelas da PON não só dentro como na parte de volta. Diode fica ali dentro com o Sertúrio tentando pegar alguém da CNB passando. O BRTT também vai invadindo junto com o Leco. Enquanto a CNB, alguém tem que segurar o Super Minions no meio. E o resto tem que tentar dominar essa visão da própria Django. É o que eles fazem. O Electro junto com a Osh por aí estavam tentando dar essa segurada. O Kami continua também empurrando. Olha onde está o Túlio. Foi para cima do Osh com saque enterrada. Consegue encaixar o Encanto para cima do Túlio. O Osh vai ser evaporado. O Kami fica com a eliminação. O Osh no meio de cinco jogadores. Essa vez não tem como ele sobreviver. Muito Tunker, mas é Double Kill para o Kami. A equipe da PEN consegue abrir uma brecha muito boa. Para onde é que eles vão agora, Tichinha? Será que eles vão tentar fazer o Barão? Parece que é para lá que eles vão. É, a escolha de fazer o Barão é interessante para o time da PEN. Já que tem Super Minions no meio e dois jogadores a menos por parte da CNB. Eles vão em direção ao Barão. Muitos Pings na parte de cima. Eles sabem que o Napon pode tentar roubar novamente. Vamos ver se vai conseguir Diode e Leco na parte de cima já tentando esse zone. Olha só, consegue sair ali o Napon. Está totalmente isolado por três jogadores. Será que ele vai tentar ser o herói mais uma vez? O Kalec aparece e não tem como fazer o roubo. A equipe da PEN confirma o Barão. O BRTT foi atrás do Kalec, monstruosamente forte. Olha para esse dano. Mais um hit básico, ele consegue eliminação. Vai se aproximar. Chumbo grosso e é eliminado. O BRTT fica 7 barra 1 barra 7. O Electro agora é perseguido. O Leco de Udicami nessa perseguição. Tenta uma locação arcana já já. Consegue encaixar o encanto, mas tinha um azul na frente. E o BRTT que conseguiu aqui em cima do Kalec tentou chegar no Electro, mas não foi rápido o suficiente. Perseguição da PEN em cima do Electro. Uma eliminação em cima do Midlane. Daria ali, quem sabe, o segundo inibidor. Só tem o Kalec morto. A CNB vai ter que se virar agora com quatro jogadores para segurar a PEN com todo mundo, com a vida cheia. Menos o Diode. Fora o bônus do Barão Itaí. PEN chega na torre. Chega e a torre sume. Sume rapidamente, assim como também cai o inibidor da rota inferior. Não tem como a CNB segurar. Já são duas rotas com o Super Minion. A equipe da PEN tem essa partida nas mãos. Pode garantir a vitória já já. Mais uma rota no topo completamente pressionada. Olha agora o Túlio indo para lá, fazendo esse push. E a PEN vem na sequência e vai derrubar também. Olha o Leco fazendo a linha de frente com a passagem sombria. Sensacional! O Osh tenta ir para cima, tem o timete utilizado, mas para rapidamente. Consegue levar a torre, mas dá um inibidor. Porém, a equipe da PEN já abre as portas da base da CNB. Só tem um inibidor. Os Minions estão ali, quase destruindo a primeira torre do Nexus. Na CNB começa naquele momento de desespero do jogo, onde você não sabe se sai para tentar uma luta, se deixa cair o inibidor, se defende o Nexus. Fica bem complicado a escolha, as ações do time da CNB no momento. O dragão está vivo, poderá ser o quarto dragão para o time da PEN. A CNB vai tentar contestar pelo que parece. Olha só, o Osh se aproxima, o Sol 20 e o Kami por ali por enquanto. Tem a chegada também do Napon. O Kami vai ter a deslocação arcana, passa pela parede. E olha só, a chegada do Leco, meu Deus do céu, para cima do Osh. Aqui enterrada, ele consegue sair por enquanto, mas é muito rápido que ele vai ser eliminado. Aqui o Fica com o Túlio, mais um para o RTT. Napon no meio de dois jogadores, pode ser o fim da partida. Ele utiliza a proteção para cima daquela sentinela, sai com pouquíssima vida. O dragão vai ficar para a equipe da PEN. E é mais eliminação agora para cima do Osh. Fica com o Kami mais uma vez. E olha o Leco, onipresente, quer segurar o Napon. Dá o bônus agora do Barão para as suas tropas. Vem puxando e vai entrar na base da equipe da CNB. Pode ser o fim do jogo, Tichinha. Olha só para isso, vai conseguir sair. Vai, conseguiu sair com um bom flash o Napon, mas três jogadores eliminados. Super Minions do bote continuam entrando. O inibidor do meio agora destruído. E é isso, a PEN parte para o GG, parte para o 1x0 em cima da CNB. A CNB assiste agora a sua base ser destruída. Segunda torre do Nexus. Nexus aberto e destruído. A PEN demora 43 minutos, mas garante uma ótima vitória para cima da CNB. Na tela, o time vitorioso. Cumprimento ali do Leco, do Sertúlio também. O Kami já levanta, todo mundo feliz. A PEN conseguiu encaixar a sua ideia de composição. A PEN utilizou o Double the Carry. Sabia que no começo não seria muito forte. Tem o Maokai também que precisa crescer no jogo. A Vai também precisa pegar o LB6, conseguir o seu primeiro item. E a partir do momento em que a PEN começou a pegar uma pequena vantagem, em que o Ezreal fechou dois itens, o Graves estava com dois itens, começou todo mundo a ficar forte, o Leco já estava bem em tanker, aí a PEN acelerou. Aí a PEN invadiu o jungle, forçou a torre, pegou o Oz passando fora de posição, o Kaleck foi pego dentro da jungle, o Napon foi pego. Então todo o time da CNB tentando se defender, mas a PEN encaixando melhor as rotações, encaixando uma presença melhor na hora certa na jungle, e aí sim conseguindo essa vitória. Perfeito. A equipe da PEN então utilizou sua composição ao máximo. Vamos dar uma olhada agora nos melhores momentos da partida entre PEN e CNB, com uma vitória por enquanto parcial da PEN por 1 a 0. Está aí o início do jogo, essa iniciação do Oz, é que ele veio muito forte com o Flash Chibris e o Incendiar fez o trabalho da eliminação para cima do BRTT. Sim, essa primeira eliminação foi um bom gank do Napon, com um bom flash mais atordoar do Oz. E aí depois, já está 6x3 o jogo, tem dois para cada lado, a CNB consegue o dragão, que é o segundo dragão do jogo, olha agora, o Oz entra, e cadê o resto do time entrando? Ninguém na CNB foi atrás. E olha o Leco segurando. Isso, e o Leco segurou três jogadores. Olha aí, e ainda matou o Kaleck, né? Ele deu o Flash e estourou ali o seu ultimate. O Oz vai morrer ali na linha de trás para o BRTT, pois o Electro vai ser perseguido, ele vai morrer também, né? Ele toma lentidão, ele toma ali todo o combo por parte do time da PEN. As iniciações da CNB durante o jogo foram praticamente assim, né? O Oz agora vai ser pego, focado, e aí a CNB dá um split nessa luta, né? O Kaleck vai ser morto ali pelo Leco, enquanto o Electro consegue matar o Kame. O Leco continua a perseguição, ainda vai dar o dive, vai eliminar o Aosh. Nesse momento do jogo, está quase 10 mil de ouro na frente, 12x5, a vantagem já era gigantesca para o time da PEN. Foi só abusando dessa vantagem e sempre lutando no mapa da CNB, sempre tentando surpreender a CNB com posicionamento. Com 20 minutos foi o momento que a equipe da PEN conseguiu se fortalecer o suficiente. Eles venceram aquela luta por 4x1 no Dragão, aí foi o roubo do Barão, sensacional pelo Napon. Para a equipe da CNB, esse Barão significou somente um alívio e nada mais, porque eles não utilizaram ele para ir para cima, só atrasaram um pouco o jogo da PEN. E nessa luta, o Leco, de novo, chegando de maneira sensacional, veio no teleporte e isolou completamente a CNB. Ótimo teleporte na parte de trás do Oz e do Napon, que estavam sozinhos. A CNB de novo estava espilitada, né? O Oz e do Napon pela direita, o Kalec chegou pela esquerda com o Electro, mas o Electro é maior, ele pode fugir. O Kalec não tinha mais nenhum como sair, não tinha flash, não tinha cura, acaba morrendo. E aí já vai ser o GG, né? O Napon vai sair vivo com o flash. E o time da PEN, já tem 3 jogadores da CNB mortos ali, a PEN só vai em direção à vitória, 1x0, e agora fica mais dramático ainda. Porque a PEN, se vencer o próximo jogo, fica em terceiro lugar, porém, a CNB só precisa ter o próximo jogo. Uma vitória, empatando a série, a CNB garante em terceiro lugar. Então, amigo, nada ainda está acabado, a equipe da CNB pode sim ainda garantir o seu terceiro colocação aqui no CBLOL 2015. Eles precisam conversar, vão falar com o seu técnico, tem que mudar essa estratégia, não é nem estratégia, é mudar a postura, talvez. Porque a CNB tinha uma boa composição, tinha um engenho interessante, mas a PEN soube encaixar a sua composição melhor na partida, e deu no que deu. É...